Acredito que com a profissão que eu tenho eu vou poder ajudar muitas pessoas. Eu quero fazer medicina, é um sonho que eu tenho desde pequenininha mesmo. Eu quero ser administradora do meu próprio negócio de doces. Eu sempre estudei em escola pública, aí eu comecei a procurar cursinhos, mas sempre era um preço bem alto, até que eu achei um que era mais em conta, só que era o final de semana. Então era uma coisa bem resumida. Eu acordava 3 horas da manhã, então sempre foi muito difícil o deslocamento para a escola, mas eu aprendi que você tem que correr atrás das oportunidades, se você quiser ser alguém na vida realmente. Olha, o período para chegar até aqui foi bem complicado. Eu sempre coloquei metas na minha vida. Para cumprir essas metas eu tive que passar por muitas coisas. Tive que trabalhar de doméstica, tive que capilar lotes, tive que fazer tapetes. Eu comecei a estudar tarde, porque não tinha os colégios adaptados, então eu tive que correr atrás, sabendo que era minha obrigação, meu dever de buscar o melhor para mim. A missão da Geek é levar o aprendizado personalizado para todos. Vindo do princípio que todo mundo pode aprender qualquer coisa, a gente conseguir encontrar como cada pessoa aprende. E aí personalizar o plano de estudos para essa pessoa, de forma que ela consiga entender, que ela perceba que ela tem talento, que ela tem potencial. Simplesmente o jeito que ela aprende é um jeito diferente. Então é como se cada aluno tivesse um professor particular, para milhões de pessoas, todo mundo ao mesmo tempo agora. É um facilitador para que ele possa chegar mais próximo à faculdade. E é como se fosse um professor virtual, multiplicador, para todos os alunos ao mesmo tempo, para o Brasil todo, para o mundo todo. E aí eu vejo a grande diferença se eu tivesse ido sem o Geek e com o Geek. E consegui destruir a prova do Enem. Ainda vai mudar o mundo, sim. Já está mudando a vida de muitas pessoas. E essas pessoas têm certeza que serão eternamente gratas. Eu já sou um. Eu acho que quando um aluno quer, quando ele vai atrás, não tem quem segure. Eu agarrei a oportunidade e fui para a prova para destruí-la. Eu acho que quando ele vai atrás, não tem quem segure.